Olá, gente! Começando mais um Papo de Cobra. E a gente vai continuar a nossa série de serpentes dos estados brasileiros. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as serpentes do Rio Grande do Sul. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Vamos começar com a nossa vigésima colocada, uma cobra não peçonhenta, muito bonita, que é a Cercofis auratus. Vocês podem encontrar essa espécie, antigamente, com o nome de Uromacerina recardini. Agora já mudou de gênero, já mudou de espécie. Então, agora é Cercofis auratus. E é um animal não peçonhento, como eu falei, e se alimenta basicamente de anfíbio. É um animal arborícola e muito bonito, e por isso está classificado com a vigésima colocada. A décima nona colocada é a Hidrodinás gigas, que é conhecida como o nome de Surucucu do Pantanal. Tem outros nomes também. É uma cobra muito grande, pode chegar até 3 metros de comprimento. Não é uma cobra peçonhenta, mas tem que lembrar que ela tem aquela dentição opstóglifa. Então, é um animal grande, opstóglifo, sempre tem que tomar cuidado para evitar algum tipo de acidente. A décima oitava colocada é a nossa Salamanta, conhecida como Jibóia arco-íris, é a Epícrates sencria. Lembrando sempre a vocês que Epícrates sencria é um dos animais que você pode comprar. Pode comprar legalmente e criar em cativeiro. Então, quem gosta de criar serpente, a Salamanta é uma opção muito boa para você criar. Um bicho não peçonhento, um boídeo da família das jibóias. Não é um animal que causa grandes problemas, não, mas tem que ter responsabilidade na hora de você criar. A gente sempre fala isso aqui. A décima sétima colocada é uma cobra cipó. É a Chironius bicarinatus. Essa que vocês estão vendo aí. E é uma cobra aglifa, uma cobra que não tem presas inoculadoras de veneno, um animal totalmente inofensivo. Na verdade, quando você encontra esse bicho, o que ela tende a fazer é fugir. Ela é muito rápida, um animal arborícola muito rápido, ela tende a fugir. Claro que se você tentar pegá-la na mão, ela vai tentar se defender, vai poder morder, mas não é um bicho que causa nenhum problema. Como eu falei, é um bicho aglifo, então, sem grandes preocupações, mas é um bicho bonito. Por isso que está aqui incluída na nossa lista das cobras do Rio Grande do Sul. Décima sexta colocada é uma cobra da terra. É a Tractus reticulatus. É um bicho bem pequenininho, ele é fossorial, ele vive bem enterrado. Então, você está vendo aí que o olho dele é bem reduzido, os animais fossoriais têm o olho reduzido. É um animal muito bonito que está incluído na nossa lista. Décima quinta colocada é a nossa primeira cobra venenosa. Vamos começar com uma coral verdadeira. É a Micrurus altirrostris, que é um animal muito característico do Rio Grande do Sul. Como toda coral verdadeira, é extremamente peçonhenta, vocês sabem, aquela lição proteróglifa que a gente já falou aqui. Se você ainda não viu o vídeo, como diferenciar a cobra coral verdadeira de cobra coral falsa, aquelas que não têm veneno, vou deixar o link aqui em cima para você ver. E como toda cobra coral é ovípara, a característica dela é colocar ovos. E ela pode colocar de um a sete ovos, e a fêmea coloca os ovos e vai embora, não conhece nem os filhotes, ela não faz ninho. Cobra coral não faz ninho, não toma conta dos filhotes. Normalmente, ela faz a postura e vai embora. Então, fiquem sempre atentos a isso. Já que eu falei na coral verdadeira do Rio Grande do Sul, a décima quarta colocada também é uma coral verdadeira. É a Micrurus silvia. E a Micrurus silvia tem como diferença clássica, que vocês podem até comparar com a anterior, é que a cabeça dela é bem escura, bem preta. Tem umas manchas pretas no alto da cabeça. Então, fica bem característico. Então, uma outra cobra venenosa, uma outra Micrurus, característica também do Rio Grande do Sul. A anterior é mais comum do que essa, mas as duas você pode encontrar. Vamos continuar com as cobras venenosas, porque a décima terceira colocada também é uma cobra venenosa. É a Jararaca pintada. É a Bótropes diporos. É uma outra espécie que ocorre de Jararaca. Essa é uma cobra bem característica do Rio Grande do Sul também. Tem a Urutu, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem a Bótropes diporos, a Jararaca pintada. Lembrando sempre que acidentes com cobras venenosas, sejam jararaca, sejam corais, você tem que procurar atendimento médico com urgência. Então, no site do Papo de Cobra, que é papodecobra.com.br, você tem a lista dos hospitais que fazem atendimento para picada de cobra, não só no Rio Grande do Sul, como nos outros estados também. Então, se você quer saber, dá uma olhada lá no site, que você vai encontrar tudinho. Décima segunda colocada é a Parelheira Pseudoblabis patagoniensis. É essa aí que vocês estão vendo. Antigamente, você conhecia ela com o nome de Filódrias patagoniensis, agora já mudou de gênero. Pseudoblabis patagoniensis. Não é uma cobra que tenha um veneno forte, mas ela tem importância médica. Tomem cuidado com isso. Essa é uma das obstógrafas que tem realmente uma saliva mais tóxica, e se você tentar pegá-la na mão, você pode ter acidente. Então, muito cuidado com a aparelheira. Evitem pegar esse animal na mão. Na verdade, evitem pegar qualquer cobra na mão se você não conhece. Os animais enganam bastante. Não é um viperídeo, não é um elapídeo, mas pode causar acidente. Décima primeira colocada é a nossa Caninana. Espilotes pulatos. Essa cobra linda, grande, amarela e preta, e que as pessoas se assustam muito com ela, mas é uma cobra que não tem veneno. Então, essas não tem que se preocupar. Tem várias lendas sobre Caninana. A gente tem um vídeo aqui falando só sobre Caninana. Depois vocês dão uma olhada aí para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre Caninana. Décima colocada é a nossa Bótrop Chararaca. A Chararaca preguiçosa que ocorre em várias regiões do Brasil e também ocorre no Grande do Sul. Então, fiquem atentos. De novo, a nossa terceira Bótropes aí. Vejam quantas Bótropes você tem no Rio Grande do Sul. E esse é um animal muito comum. Habita áreas urbanas, periurbanas. Então, é muito comum você ter acidente dentro da cidade. Por isso, atenção que a gente sempre pede para vocês. Foi acidentado, procura atendimento médico com urgência. A nona colocada é uma cobra que as pessoas confundem muito com a anterior, com a Jararaca. Mas é uma cobra não peçonhenta. É a nossa Boipeva. A Xenadolmehemi. Muita gente mata esse bicho ou se assusta com esse bicho pensando que é uma Jararaca. Lembrando a vocês que Jararaca tem Fosseta L'oreal. Essa cobra, a Boipeva, não tem Fosseta L'oreal. E uma característica da Boipeva também é que ela achata a cabeça no chão em formato triangular. Então, ela fica, às vezes, para quem não conhece muito bem, muito parecido com uma Jararaca. Então, tomem cuidado. É para não confundir. Mas essa não tem veneno. Essa se alimenta de sapo. Ela tem aquele dente aumentado atrás para furar o pulmão do sapo. A gente já falou aqui dela. Também tem um vídeo sobre Boipeva que vocês também podem assistir. A gente tem vídeo com as principais cobras do Brasil. A gente tem vídeo aqui exclusivo para eles. Depois, quem ainda não conviu, dá uma olhada no canal. E aproveita, se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve porque tem vídeo toda semana, se você está sabendo o que é isso. Oitava colocada é uma Filodres ou Férsia. É uma cobra verde. Da mesma forma que eu falei da parelheira, na Folodres ou Férsia, é a mesma coisa. É um bicho obstóglifo. Também tem uma saliva tóxica. Normalmente, o acidente não causa grandes problemas, mas a gente tem registro de dor, edema. Tem até um registro de óbito. Uma pessoa já morreu por esse bicho. As pessoas que são mais alérgicas à picada de cobra, o veneno de cobra, é um bicho que a gente considera como de importância médica. Então, aquilo que eu sempre falo aqui, em vez de a gente se preocupar se a cobra é venenosa ou não, mais importante que isso é saber se ela tem importância médica ou não. Então, a saliva desse animal é tóxica e pode causar acidente. Cuidado com a nossa Filodres ou Férsia e com a nossa Patagonienses, a nossa parelheira que eu falei anteriormente. Sétima colocada, mais uma coral. Micrurus Leminiscatus Carvalhoi. Esse bicho lindo que vocês estão vendo aí. Também, outra coral do Rio Grande do Sul. Repare, é a terceira coral que a gente está falando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, sempre fiquem atentos e lembrando que coral não dá bote. Você tem que pegar o animal com a mão para poder causar acidente, mas é um acidente grave. Uma das cobras que tem o veneno mais tóxico que a gente tem no Brasil. Tomem cuidado com esse animal, mas é um animal lindo, não é? Sexta colocada, a nossa Cobra Espada, Tomodon Dorsatus, que muita gente pensa que é uma cobra venenosa. Não é. É um animal obstóglifo. Normalmente, o acidente não leva a nada, não leva a grandes problemas, talvez uma dor local, mas não é nada que se preocupe. Porque as pessoas confundem muito, porque ela se achata no chão e, às vezes, a cabeça também fica com formato triangular e a pessoa acaba confundindo ela com uma jararaca. Então, cuidado com isso. E tem muito vídeo aí, muito canal aí que fala que Cobra Espada é cobra venenosa. Está muito errado isso. Tomem cuidado com as informações que vocês recebem também nesses canais aí ditos de especialistas que são apenas curiosos. Então, está aí a nossa Tomodon Dorsatus. A quinta colocada é uma falsa coral e uma das mais bonitas que a gente tem, que é a Ciflop Spoker. Olha que bicho lindo, essa tonalidade de vermelho, preto, às vezes mais amarelado, tem uma variação de cor de acordo com a região. Mas olha que bicho lindo. Eu acho que é uma das falsas corais mais bonitas que a gente tem. O que você acha? Acha ela bonita? Bota aqui nos comentários o que você acha da Ciflop Spoker. A quarta colocada é mais uma cobra venenosa, gente. É a Bótrop Jararacusu, conhecida como Jararacusu, que é uma cobra grande, pode chegar até quase 2 metros de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos e tem essa característica desse colorido amarelo com preto. Essa tonalidade amarelo e preto com essas manchas é muito característico da nossa Jararacusu, que é um animal que vive em área de mata e principalmente em área de mata de encosta. Então, como são bichos grandes, esses acidentes podem causar realmente acidentes sérios. Então, sempre ficando atento que vocês precisam procurar atendimento médico com urgência. A terceira colocada também é uma cobra peçonhenta. É a nossa Urutu, a nossa Bótrop Salternatus, que o pessoal do Rio Grande do Sul e o pessoal do Sul do Brasil, de uma forma geral, chama de cruzeira. A gente aqui do Sudeste chama de Urutu Cruzeiro, mas o pessoal do Sul chama de cruzeira. E a outra Jararaca. Tem um vídeo aqui que fez muito sucesso, tem mais de um milhão de visualizações, sobre a nossa Bótrop Salternatus. O pessoal fala muito que se ela não mata, ela aleja. Isso se não tiver atendimento médico. Tem soro para isso. Nosso soro antibotrópico. Então, é um bicho lindo. Um dos bichos, uma das Jararacas mais bonitas que a gente tem. É a nossa Cruzeira. A segunda colocada, não podia faltar, também uma cobra venenosa, característica pelo seu chocalho. É a nossa Cascavel. A Crótalus duriços. É, tem Cascavel no Rio Grande do Sul também. Tá, então, sempre atento. Uma cobra venenosa, que tem veneno neurotóxico. A gente já falou aqui vários, vários vídeos sobre Cascavel. O que tem dentro do chocalho da Cascavel? A gente fez até um vídeo com o pessoal do Manual do Mundo, com o Iberê Tenório. Tem lá no canal do Manual do Mundo. Você quer saber o que tem dentro do chocalho da Cascavel? Olha lá no canal Manual do Mundo do Iberê. Aproveita, manda um abraço aqui para o Iberê. E essa é a nossa segunda colocada. E a primeira colocada, eu coloquei aqui, porque muita gente fala assim, ah, não tem sucuri no Rio Grande do Sul. Não tem aquela grande sucuri, a sucuri verde, que é a Eonectis murinos. Mas tem essa, que é a sucuri amarela, Eonectis nautils. É a sucuri amarela, um pouco menor que a nossa sucuri verde, mas ocorre no Rio Grande do Sul. Enquanto a sucuri verde pode chegar até 8 metros, a amarela nem tanto. A amarela chega aí na faixa dos 4, 4,5 metros, dificilmente passa disso. E o interessante é que ela é vivípora, e ela pode ter até 80 filhotes. Embora a média não chegue tudo isso, a média está aí na faixa dos 30, 40 filhotes, mas ela pode alcançar, tem registros de sucuri amarela, que já teve 80 filhotes. Então, essa é a nossa primeira colocada. Eu acho que merecia esse título para as cobras do Rio Grande do Sul. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de 20 cobras. Se ficou faltando alguma, e certamente faltou, porque tem muita cobra no Rio Grande do Sul, você pode colocar aqui nos comentários. E se eu ainda não falei do seu estado, você pode pedir ele aqui. Pede aqui nos comentários qual é o estado que eu ainda não falei, e que você gostaria, porque a gente vai falar. Então, gente, obrigado pela presença. A gente se vê na próxima semana para ter mais um Papo de Cobra. Valeu, abraço!